Na segunda semana, as oportunidades apareceram, mas não conseguiam concluir com o gol. Eles tiveram um ano, mas não erram da gente. Esperamos a falta, o juiz não deu. Muitos deles, a verdade, e eles acabaram fazendo o gol. Tivemos força e fomos atrás do resultado. Acabamos empatando, eles fizeram dois. Infelizmente, no final, só foi um pênalti e concluiu com o gol. Foi um grande resultado, porque não podíamos perder a invencibilidade dentro de casa. Ainda mais para o rival, o Passatacruz. A gente fez um grande jogo, o time está de parabéns. Apoiamos muito, apoiamos muito, mas o time está de parabéns. Agora, você mostrou uma característica, é um jogador que sai da área. Você não é aquele jogador que fica lá e vira, você não é aquele jogador que vem buscar o jogo e também percebeu que você cai muito pelo lado esquerdo. Foi um pedido do técnico ou é uma característica sua? Não, eu sou um atacante, eu não sou centroavante, eu sou atacante, eu caio dos dois lados. Mas que a função que o professor me coloca é de estar marcando até o ouvir. E se o lateral do time adversário passar, eu tenho que ir com ele. Infelizmente, eu fico muito longe do gol, não sei que seja uma jogada enfriada pela lateral e eu chegar na área, como eu fiz o gol contra a América. Mas paciência, os gols não estão saindo, mas é com trabalho, porque o gol é sair naturalmente, é trabalhando, o importante é o Nauta estar saindo para o resultado positivo. Mais uma vez eu fiquei com a sensação de que está faltando alguém para dividir essa responsabilidade com você ali na frente. Ah, mas o professor está vendo tudo isso aí, eu creio que ele vai me dar uma forma de colocar um ali para me ajudar. Não sei, com paciência, esperar a semana aí de trabalho, mais uma semana de trabalho forte, e agora temos dois jogos fora, doídos, viagem. Mas é isso, o futebol é trabalho, é dedicação, e espero que a gente possa ir lá, fazer dois jogos fora, e fazer dois resultados bons. Você deu muito trabalho à defesa do Santa Cruz. No começo você foi para cima com tudo, é tanto que o Zé Teodoro sacrificou o jogador zagueiro para colocar um outro zagueiro só para marcar você. Você sentiu dificuldade depois disso aí, senhor? Não, porque ele colocou o zagueiro para marcar individual, certo que eu caí do lado, caí do outro, e ele foi na minha cor, mas eu, como atacante, eu não me sinto dificuldade desse, costumo mais ligar com tanta marcação, eu acho até bom sacrificar o jogador deles, sacrifica um em cima de mim, o resto fica lá para jogar, eu acho bom, amarei que Deus ouviu o processo. Agora, com relação, você diz que não está, você diz que não está, não está conseguindo, não é aquele centro da vanta enfiado, jogador que, um atacante que corre pelas beiradas do meu, você está jogando em uma vez na sua posição, ou você está foda de posição, por isso que só fez até agora o novo mês campeonato? Não, eu estou jogando na minha posição, mas, certamente, eu já estou jogando com dois meses e, praticamente, dois meses e um atacante, não tem uma referência, para mim, um cara que fica referente a mim, mas, eu estou tranquilo, os gols estão saindo, mas, a pessoa tem falado bastante comigo, calma, paciência, eu sou jovem, tenho que aprender muito com ele, mas, paciência, não está saindo, não estou sendo feliz nas conclusões, tanto que eu tenho finalizado bastante, tirando do goleiro, mas, o goleiro só quer pegar a minha, o que eu posso fazer, né? Alguém já perguntou a você se você é, pelo menos já disse a você, que você se parece a alguma coisa assim com o book, ou não? Hoje? Olha, falaram no futebol... Olha, o book é feio, hein? Não, falaram no futebol, velocidade, força, mas, eu sou um atacante de velocidade, força, habilidade, mas, é porque eu estou jogando muito fordado, estou sendo muito marcado, tanto que, dá pra ver que, nos jogos, eu tenho apanhado muito, sofrido muitas faltas, não tem sido diferente contra o esporte, contra o esporte, sofri muitas faltas, mas, é isso, é, eu não estou fazendo, mas, meus companheiros estão fazendo, o importante é o Náutico estar saindo vencedor de qualquer dia, beleza.